Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para a nossa aula 20. A gente vai entrar agora no novo conceito, a gente vai aprender agora, a partir de agora, a respeito da administração pública, a gente vai ver alguns conceitos muito interessantes e nesta videoaula a gente vai aprender sobre o princípio da administração pública. Bem simples, bem rápido e vou te dar uma dica, hein? Vem comigo! Pessoal, não esqueça de deixar o seu like, isso é importante demais para a gente. E também de se inscrever no nosso canal, aproveita e ativa o sininho, que tem coisa boa aí no canal, hein? Não esqueça também de adquirir os mapas mentais. Os mapas mentais têm esse assunto que a gente aborda aqui e mais assuntos, pessoal. Os mapas mentais são as partes mais importantes da lei, que sempre caem em prova e, além disso, vem acompanhado de 25 questões. Show? A gente vai agora falar do título 3 da administração pública. Este tema é sempre cobrado em prova. Lembrando que a gente já teve as aulas de fundamentos da organização municipal, do governo municipal, a gente aprendeu sobre poder legislativo e poder executivo. Nesta videoaula vai ser sobre a administração pública. E vamos começar com os princípios da administração pública. São quatro princípios. Alexandre, eu estudei direito administrativo. Preciso ver esta aula? Precisa, pessoal, porque eu quero dar uma dica aqui para vocês. Vamos lá. O princípio da administração pública, pessoal, são o quê? São diretrizes, são princípios. Cai literalmente assim em prova. O princípio da administração pública aplica-se a quem? Pessoal, a administração pública, óbvio, direta, indireta, indireta. A gente vai falar sobre administração indireta uma aula um pouquinho mais à frente. Indireta, pessoal, ou fundacional. Fundacional. De qualquer dos poderes, de qualquer dos poderes do município. Bom, então a gente fala aqui, pessoal, especificamente do município. Mas quando a gente fala de administração direta, a gente está falando de União, Estado, Distrito Federal e municípios. Só que aqui a gente está falando especificamente do município de Conceição de Macabu. E quais são esses princípios? Pessoal, o primeiro princípio é o princípio da legalidade. Legalidade. Eu só vou dar uma noção de legalidade, não vou me aprofundar muito. Por quê? Porque é o seguinte, em direito administrativo, esses princípios de administração pública, a gente estuda o princípio de administração pública em direito administrativo, é cobrado, inclusive, o conceito. A gente não vai se aprofundar nisso, porque isso não vai cair assim. Tá bom? Então, legalidade. Pessoal, legalidade é agir conforme a lei. Agir na lei, né, pessoal? Vou botar agir conforme a lei para ficar bonito. Agir na lei, né, conforme está na lei. Beleza? Então, tem que agir na lei. Impessoalidade. Impessoalidade. O que é impessoalidade, né? Pessoal, impessoalidade, só para a gente ter uma noção aqui, é agir sem pessoalidade, não pessoalidade. Tá bom? Porque pessoalidade é agir com o quê? Com camaradagem. Por exemplo, você vai passar nesse concurso agora, vai trabalhar na prefeitura, aí está lá aquela fila lá, você está atendendo o pessoal, de repente você vê um irmão, um amigo, um tio. Ei, tio, vem cá, não precisa enfrentar essa fila, não. Vem aqui, que eu vou atender você. Pode isso? Não, né, pessoal? Você está sendo pessoal, né? Vamos supor que você vai comandar uma licitação, aí tem várias empresas, aí tem uma empresa do seu amigo. Pô, eu vou dar preferência para o meu amigo. Pode isso? Não, não pode, pessoal. Tem que ser impessoal. Tem que tratar todos iguais. Tá bom? Pessoal, lembrando, impessoalidade, tá? Não pode ser pessoal. Pessoal não pode. Pessoal é agir com camaradagem, com esse negócio todo. Impessoalidade que é o correto, que é tratar todos iguais. Ó, moralidade, pessoal. Moralidade. E aí, moralidade, como que funciona? Pessoal, agir com moral. Agir com moralidade. Show de bola. E por último, pessoal, publicidade. Por último, sim, pessoal. Quem estuda direito administrativo, sabe do que eu estou falando. Existe mais um, mas não está na lei orgânica, tá? Já vou explicar. Publicidade. O que é publicidade? Pessoal, todos os atos da administração pública, tá? Todos os atos. Eu vou botar todos aqui, entre aspas. Beleza? Atos é o que a administração faz, tá? Administração pública. Ela faz com certos poderes e tudo mais. Não vou me aprofundar muito nisso, não. Ó, todos os atos da administração devem ser públicos. Ou seja, pessoal, todos devem saber, né? Principalmente quando se trata do dinheiro, né? Todos os atos. Ou seja, fez uma licitação, fez um concurso, todos precisam saber. Pessoal, eu botei todos entre aspas, porque isso aqui, existe algumas exceções. Por exemplo, uma fiscalização, né? Repentina, de repente. Não pode ser público. Imagina só, o fiscal vai chegar assim, não, amanhã eu estarei fiscalizando os açougues na rua tal. Não faz sentido, né, pessoal? Ou seja, pessoal, quando é imprescindível para ela agir. Show. Esse é o primeiro. O segundo, pessoal, é quando há a necessidade da preservação da imagem, da intimidade. Por exemplo, a gente está vendo agora o portal da transparência, né? Muitas prefeituras estão divulgando a remuneração dos seus servidores, né? Por quê? Porque tem que ser público, mas não divulga o CPF, não divulga o endereço, né? Essas são informações pessoais. Então, publicidade tem limite. Show? Então, pessoal, Esses são legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Se vocês quiserem gravarem, tem um mnemônico. LIMP, tá? LIMP sem o E, tá bom? O que acontece? Na lei orgânica, pessoal, não tem eficiência. Existe um quinto chamado eficiência. Na lei orgânica não tem. A Constituição Federal tem, tá? Muitas leis orgânicas têm, mas essa lei orgânica não está tão atualizada e não botada eficiência como um dos princípios. Se na sua prova cai direito administrativo, existe eficiência, tá? Em direito administrativo existe eficiência, beleza? Agora, quando você responder em lei orgânica, você vai ignorar a eficiência, porque não tem. Ah, Alexandre, mas é uma coisa boa. Sim, mas a gente tem que trabalhar conforme a lei, conforme a gente está na lei orgânica. Porque se a gente for depois contestar algo, a gente pode provar, né, pessoal? Não está na lei. Então, não pode cobrar, beleza? Então, esses aí são os princípios da administração pública. Então, pessoal, show de bola. Muito obrigado pelo carinho de todos, tá? Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Segue a gente nas redes sociais. E vamos agora para a nossa próxima videoaula. Até a próxima. Tchau, tchau.